Olá gente, hoje eu vim aqui para pedir a vocês, que por favor, ajudem a Sabrina, votando nela, pra ela ir para a final de A Fazenda 11, porque ela merece estar na final, e sei que você que está vendo esse vídeo, ajudará ela. Muito obrigado pelo seu voto, deixarei o link da enquete na descrição. Obrigado.